Música No programa de hoje vamos falar sobre uma raça que dá medo em qualquer um. Forte, musculosa, decidida, ágil e resistente. Assim é a raça do programa de hoje. Esta semana vamos falar sobre o Pitbull. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Música Essa raça teve origem no século XVIII, na Inglaterra. No princípio era conhecido como American Pitbull T.R.E. Hoje todos conhecem essa raça apenas por Pitbull. Assim como o antigo Bulldog, essa raça também foi desenvolvida para brigar com ursos e touros. Apesar de ter sido muito usado em suas origens como cão de briga, o Pitbull posteriormente passou a ser usado como cão de guarda de fazendas, caça e boiadeiro. Por ser muito forte, o Pitbull jamais deve ter um treinamento que estimule sua agressividade. Se bem educado, torna-se sociável e extremamente fiel e carinhoso com seu dono. Infelizmente essa raça ficou conhecida por sua força e agressividade. Mas hoje nós vamos conhecer um canil onde ela é criada de uma forma responsável, para que saiba muito bem como usar sua força e energia. Vamos embora com a vida? E quem vai nos contar mais sobre a história, hábitos e curiosidades do Pitbull é o criador Eric Correio. Tudo bem, Eric? Tudo bem. Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça. A raça surgiu mesmo na Inglaterra, no século XVII. Com a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos, vários cães foram levados para lá, para a continuação do esporte que eles praticavam, que era o combate, a famosa rinha. Com isso, alguns cães foram levados para os Estados Unidos. Com essa entrada nos Estados Unidos, começaram os criadores investindo na raça, criando, com a finalidade de combate. E em 1898 foi emitido o primeiro pedigree da raça. Daí surgiu o nome American Pitbull Terrier. América, porque o país de origem foi os Estados Unidos, né? E o Pitbull Terrier. Terrier principalmente pela origem dele, que é um cão de origem Terrier. Esse esporte deu continuidade nos Estados Unidos, Inglaterra foi proibido. Hoje já é proibido no mundo inteiro, né? E também, principalmente nos Estados Unidos. Hoje seria uma prática ilegal com a raça, com qualquer outro tipo de raça. E quais são as principais características comportamentais? Por ser um cão de origem Terrier, ele não perde a característica Terrier. Ou seja, a questão de temperamento, ele é, tem que ser dócil com o ser humano, isso desde a origem dele, até pela questão do combate, porque na rinha ficam várias pessoas em volta e até dentro da rinha. Então ele trouxe essa característica, tem que ser a docilidade com o ser humano, não pode atacar a gente. E como um cão de Terrier, ele pode ser aceitável a agressividade com outro cão ou outra irmã. Hoje em dia, vários criadores, inclusive até no meu caso, a gente está tirando um pouco desse temperamento Terrier, não tira todo, para não tirar a maior característica do cão, mas tira um pouco para ele ficar um cão totalmente sociável. Tanto com outros animais, como com o ser humano, que tem que ser. Um verdadeiro amêndo de Terrier tem que ser dócil com o ser humano. E pode ser aceitável com agressividade com outro cão. E as principais características físicas? Ele tem que ter o focinho mais largo, de preferência curto, mas aceitável por causa das linhagens americanas, um pouquinho mais longo. Geralmente um terço da cabeça, a cabeça tem que ser em forma de cunha, pede-se também um pouco mais pesada, os macetas mais presentes. A altura dele, do ombro, a ponta, que se a gente chama de base, que seria o ponto do pé, tem que ser o mesmo tamanho do dorso do animal. Entendeu? O comprimento dele. Pede-se também uma traseira mais forte, coxas mais fortes, por ser até um animal bem rústico, então um animal bem apto a esporte, exercícios. E o peito um pouco, o peito largo, com uma profundidade de peito um pouco maior também, para acomodar melhor o coração, o pulmão e tudo, principalmente o pulmão. Por ser um animal bem ativo, bem hiperativo. Cores da raça? Não existe no padrão hoje uma cor específica, você pode ter várias cores. O mais usual hoje, questão até de modismo, uma coisa que aconteceu com a raça, seriam chocolate, branco, caramelo, mas pode aceitar um branco e preto, um pirata, não tem uma cor padrão definida. É uma raça que precisa de muita atividade física? É uma raça que gosta de praticar esporte, é uma raça que tem um pouco de hiperatividade. Então, quer dizer, aconselhável se criar um animal, até por ser um animal de porte médio, um animal que requer um pouco de espaço, um local mais adequado. Então, vamos supor, se você criar um pitbull no apartamento, tem condição? Tem. Não vou falar que não existe a possibilidade, como existe, alguns cães são criados assim. Mas, o aconselhável seria você ter uma área, para ele ter um pouco de resistividade física, para ele poder se movimentar. Se caso tiver um pouco de espaço, pelo menos que o dono saia, pelo menos umas duas, três vezes por semana, dar uma volta, pratica algum esporte, para ele gastar essa energia que fica canalizada nele. E é uma raça de fácil manejo? Ou ela exige muito cuidado? Não. É uma raça extremamente rústica. O máximo que você tem que ter cuidado é a questão de pele. Então, quer dizer, não precisa se dar muito banho. Dois a um banho por mês seria o ideal. Ração. É, aconselhável é uma boa ração, mas não tem, assim, uma ração, até uma ração que a gente chama de ração premium, ou de combate. São rações com proteína mais baixas, eles se adaptam muito bem. Então, não tem uma questão, assim, questão de doença e tudo. É muito difícil, um animal mais rústico. Um animal de fácil manejo, muito tranquilo. O peso de um pitipu pode variar entre 30 e 50 quilos. Com relação à altura, pode medir entre 35 e 50 centímetros na altura da serneira. Vamos falar agora um pouquinho sobre a criação responsável da raça. O principal problema da raça foi o modismo. Com a entrada dos cães, com o surgimento, no Brasil já tem mais ou menos uns 15 a 20 anos que a raça já está dentro do Brasil. Um pouco mais antigo, criadores mais antigos, mas o forte mesmo foi desse bull que teve, foi de lá para cá. Essa entrada da raça trouxe o modismo. Com o modismo, aí surgiu várias lendas, uma venda indiscriminada de cães, uma quantidade imensa de cães. Principalmente cães sem procedência. O maior problema que existe na raça, e que tem que ser a maior atenção que a pessoa ao adquirir um cão deve ter, é procurar um animal de procedência. Então você compra um animal na mão de um criador, principalmente com pedigree, porque ali é o certificado de pureza do cão. E a partir desse pedigree você vai conhecer todos os ancestrais do animal. Com isso, você vai saber o temperamento dele, dos pais, dos avós. É a coisa mais importante que você tem que fazer hoje. Para atender na sua expectativa, até com questão física do animal, você vai ficar o cachorro que você espera, um cachorro mais forte, um cachorro mais esguio. E também precisa não ter nenhum tipo de problema com relação a um cachorro com desfite de comportamento, alguma coisa. Entendeu? Então a principal observação que a pessoa tem que ter é nisso. Com isso, muitas pessoas foram aproveitando o bull da raça, foram comprando cachorro, cruzando cachorro e tal, foram vendendo, fazendo aquela loucura. Grande maioria dos cães, dos ataques na época, até que teve um problema de lei e tudo, a gente fez uma pesquisa, a maioria dos cães não eram puros, nada contra os cães em estiços. Mas quando você faz um cruzamento de raças diferentes, você não tem como saber ali o temperamento que o seu cão vai ter. Então eles fugiram da característica do animal. Aí gerou esses problemas. Hoje já é uma coisa que está mudando há uns dois, três anos. Para cá está mudando muito. As pessoas estão bem focadas e têm um interesse muito grande em cães, de grande procedência para exporso. Até para atender a sua satisfação, né? Que é um animal que você vai viver ali de 10 a 12 anos, então ele tem que te atender, tem que ser seu companheiro. Contudo, existem então hoje muitos criadores responsáveis da raça. Existe. Em grande maioria, o foco maior, onde está a maior concentração, ainda é São Paulo. Isso não assinou feliz em geral, em questão de todas as raças. Mas hoje existe, hoje se importa muito o cão dos Estados Unidos para cá, principalmente para buscar essas características das linhagens mais antigas, e colocar nelas nos cães mais recentes. Então hoje se faz um trabalho genético muito grande, que com certeza, para quem está adquirindo um cachorro, é uma vantagem também muito grande. Vamos falar agora sobre gestação. Geralmente nascem quantos filhotes e o Pitbull é uma boa mãe? O Pitbull é uma boa mãe. É um cachorro muito carinhoso e muito... Ele, por ser um cachorro assim, bem matilhado, então ele protege bem os filhotes, cuida bastante, né? A questão de quantidade de filhotes fica difícil. É um cachorro de porte médio, então não tem como eu te falar preciso. Média se daria uns oito, mas pode acontecer em razas de cinco, de dez, de onze, de sete, mas uma média geral gira em torno de oito. Portanto, Eric, é uma raça que vale a pena criar. Recomendo muito. É uma raça... A gente até brinca que é uma raça que vicia. Quem tem um Pitbull hoje, ele pode amanhã não ter, mas daqui a uns dias ele vai voltar. E é um animal que você está vendo. Gosta muito de carinho. Rústico, não dá trabalho nenhum. Se tiver um bom espaço, é um animal bem aconselhável. A questão de guarda. Não aconselho muito, acho que existem raças melhores para guarda, mas é um animal que impõe respeito. E por ser um cachorro que apega-se muito à família, é um cão que protege muito os donos. Então, eu aconselho 100%. E esse foi o programa sobre o Pitbull. Na próxima semana, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicha.arroba.teverizonte.com.br Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.